Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Estamos aqui com a Neila Santos Rote, que é responsável pela Casa de Cultura aqui da cidade de Tapes e que nessa quinta-feira agora tem uma palestra muito especial com a Iegle Vicentim, que é da Secretaria de Assistência da cidade. Ela é assistente social. Assistente social. Neila, para o pessoal de casa entender um pouco sobre essa palestra e para vir conhecer esse grande trabalho que vai ser edito aqui nessa quinta-feira. Eu cumprimento o pessoal que está nos assistindo e agradeço a presença de vocês aqui na Casa de Cultura, nos dando esse espaço para divulgar esse trabalho, nos traz a assistente social Iegle Vicentim. A Iegle é uma assistente social que já tem 20 anos, quase 20 anos de trabalho em Tapes. Por isso, o título da palestra, Uma Caminhada pelas Feridas Sociais. Nesses 20 anos a Iegle viveu isso aí. Ela se dedicou de corpo e alma a este trabalho. Eu estou aqui em Tapes, moro em Tapes há 18 anos e há 18 anos eu acompanho este trabalho dela, onde ela se dedica dia e noite a este trabalho maravilhoso, desempenha maravilhosamente. E ela tem, além dessa dedicação, ela trabalha com muito amor, com muito carinho. Ela está sempre buscando se aperfeiçoar cada vez mais e ela está já quase se aposentando. Então, pensamos em trazê-la para fazer com que a comunidade tenha um pouco mais de conhecimento a respeito do trabalho dela, porque nós sabemos que em todos os municípios, em todos os lugares, existem as mazelas sociais. Existe aquela parte da comunidade que tem um sofrimento lá bem recôndido, e que muitos de nós não sabemos, mas a assistente social sabe. É ela que trabalha com eles, é ela que vai atrás, é ela que busca, é ela que faz todo um trabalho até encaminhar às vezes para um psicólogo, às vezes para um psiquiatra, às vezes para uma internação. Então, ela tem todo esse trabalho aí, que engloba todo esse trabalho. Então, a gente pensou na Iegre por todo esse conhecimento, pela capacidade dela, pelo carinho dela com essa comunidade, e também fazendo uma homenagem a ela por esses quase 20 anos, que vão se fechar 20 anos quando ela se aposenta agora, uma homenagem para ela, porque realmente é uma pessoa que merece ser homenageada pela dedicação ao nosso município de Itapes. Lembrando que a palestra é gratuita, e qual é o horário que vai ser a palestra aqui da Iegre na quinta-feira, dia 28? A palestra inicia às 19 horas, é a entrada franca, o pessoal vem, traz seu chimarrão, convida os amigos, a gente acomoda todo mundo aqui, é um momento muito bacana, nós temos um grupo de canto aqui que vai fazer abertura, que já é tradicional isso, e aí ele vai expor algumas coisas através do Data Show também, e as pessoas podem interagir com perguntas e tudo mais, tirar, dirimir dúvidas, porque existem muitas, até porque somos ignorantes, como eu disse, em muitas coisas que acontecem, que só ela, como assistente social... Está inserida no meio... Está nesse meio, sabe? E que eu acho, assim, que existe um momento em que a sociedade, de um modo geral, precisa ter conhecimento. Então, este é o momento da nossa sociedade entrar um pouco mais, da nossa comunidade entrar um pouco mais neste mundo onde a assistente social trabalha.